Música Muito feliz com essa nova turnê na Europa Já estou em Lisboa, onde estou iniciando uma turnê que vai passar por 4 países Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra, em Londres E é exatamente com essa alegria que eu gravo o Despertar Quântico para você E o Despertar Quântico de hoje é muito especial Porque ele traz uma afirmação voltada exatamente para o empoderamento Para trazer uma força, despertar em você a sua força interior Então eu vou ler aqui a mensagem de hoje Vou comentar e depois vou falar de outras novidades para vocês A vida, para mim, é um grande espetáculo Em que crio os cenários mais incríveis para ser feliz e saudável Então é com essa força que eu quero direcionar exatamente para você Essa energia de que você é o criador Você é a criadora da sua vida A felicidade é algo construído internamente Tem a ver com a nossa atitude perante a vida A nossa condição de saúde é também algo que é construído internamente Eu fui uma pessoa doente durante muito tempo Dependente de medicamentos químicos E hoje tem mais de 30 anos que eu deixei os medicamentos químicos E faço do meu estilo de vida o meu próprio plano de saúde Hoje eu tenho levado meu conhecimento pelo Brasil e pelo mundo Tenho levado os conhecimentos através dos meus livros E é exatamente isso que eu quero convidar você A mergulhar nesse campo das possibilidades infinitas Que a física quântica traz, a física quântica, a física das possibilidades E é muito importante É urgente que você entenda que essas possibilidades Elas estão acessíveis dentro de você Agora você precisa fazer a sua parte Você precisa investir em você Você precisa cuidar de você Você precisa estudar Você precisa investir em conhecimento Não foi à toa que eu cheguei onde estou hoje É muito trabalho, é muito estudo, é muita dedicação É amor pelo que faz É você amar aquilo que você faz Não só você se apaixonar por aquilo que você faz Então a vida vai te retribuir Na medida que você está se envolvendo Na medida que você está também se doando Na medida que você está servindo Então estou muito feliz aqui Já em Lisboa Então a minha alegria é muito grande hoje também Porque nós estamos proporcionando para as pessoas Que acompanham o nosso trabalho Que recebam em casa com frete gratuito Nossos dois principais livros Dos nove livros que eu escrevi Esses são dois bestsellers De um salto quântico em sua vida E princípios quânticos no cotidiano Aqui tem uma frase do Amit Goswami Uma das grandes autoridades do mundo Onde ele diz As explicações de Wallace Lima São lúcidas e esclarecedoras Elas certamente ajudarão a trazer A consciência quântica ao Brasil Eu fico muito feliz De ter contribuído Com esse boom que a física quântica está tendo hoje No Brasil e do mundo Porque eu sou um dos pioneiros no Brasil Um entusiasta Uma pessoa apaixonada Uma pessoa que viveu essa transformação E que experienciou essa transformação E muito feliz por estar compartilhando com você Esses conhecimentos E oportunizando para que você possa também Acessar isso Então há essa oferta com inúmeros bônus também especiais Ela está disponível hoje até as 23h59 Então peça o combo desses dois livros Receba gratuitamente em casa Desfrute E depois Comente Depois mande uma mensagem Dizendo o que você achou Um grande abraço Fique atento Fique atenta Que a qualquer momento A gente pode estar falando aí Das novidades diretamente Aqui da Europa para você Um grande abraço O que você acha 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 que